Olá, Jardim 3! Olha eu aqui outra vez! Hoje eu trouxe o caracol. Olha que bonito esse caracol. Na atividade de hoje, vocês vão cobrir o pontilhado para descobrir que bichinho é esse. Vem comigo. Olha que bonitinho. Vamos cobrir o pontilhado. Tchan, 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 tchan. E irá aparecer. Tchan, 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 tchan. Olha, estou cobrindo bonito, hein? Estou cobrindo muito bonito. Tchan, 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 tchan. E agora, vocês já sabem que bichinho é esse? Ah, quem falou caracol está de parabéns. Vocês agora vão procurar em revistas e jornais a letra que começa a palavra caracol. Sabe qual letra? Letra C de cachorro, C de caracol. E vocês vão colar no lugar indicado. Olha que bonito que ficou. Tchan, 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 tchan. Agora, para finalizar, vocês vão cobrir o pontilhado. Esse aqui é a letrinha C. Essa aqui é a letrinha C. Agora, vocês vão cobrir o pontilhado. Vamos fazer a cabecinha, vamos descer o corpinho e puxar a perninha aqui, para cima. De novo, olha. Cabecinha, o corpinho e a perninha para cima. E agora, vocês vão reproduzir. Cabecinha, o corpinho e a perninha para cima. Ficou dez. Agora é com vocês. Um beijo.